O Cruzeiro vem com uma escalação também ofensiva, tentando até a vitória. O goleiro é Paulo César, número 12, substituindo o Dida hoje. Gustavo 2, Marcelo de Gia 3, Gotardo, capitão do time 4, Gilberto número 6. No meio campo, Marcos Paulo 16, Dijair 11, Valdo 10, Alex Alves 17, Miller 7 e Fábio Júnior, número 15. O técnico, Levir Kupius, Marcos. E a entrada do Marcelo Ramos, número 9. Vai entrar o Valdir. Deve entrar o Caio, número 14.